Música No extremo leste de São Paulo, distante mais de 30 quilômetros da famosa Avenida Paulista, fica o bairro de Guaianazes. No passado, a área foi uma das mais precárias da cidade. Hoje se popularizou pelos conjuntos habitacionais e a proximidade com o estádio Itaquerão. É nesta região onde vivem mais de 100 mil pessoas que está a Escola Estadual Pedro Tasques. Aqui, novas experiências são registradas desde o ano passado. Uma delas é a frequente presença de uma coordenadora pedagógica em sala de aula. O objetivo é entender as necessidades da escola e da professora. A parte mais importante é o auxílio, é a devolutiva. É você ter um olhar e você ver que o teu doutor tem outro e ele te favorece, e ele te dá uma segurança de falar, olha, esse caminho você vai conseguir construir algo melhor. Isso é muito importante. É muito significativo para a escola, para a educação, para o professor, para o aluno que é o foco, né? Porque nós, professores, focamos em quem? No nosso aluno. Tem que ser refletido lá. O acompanhamento e o apoio aos professores de português e matemática é só uma ação do programa de tutoria do Itaú Social. Criado para melhorar a aprendizagem e fortalecer as lideranças escolares, o programa prevê encontros semanais de formação e de avaliação, tudo dentro da própria escola e com uma agenda bem definida. A ação envolve as supervisoras de ensino do Estado de São Paulo, a direção e a coordenação pedagógica. O nosso papel como diretoria de ensino, como supervisora e apoiado pela Fundação Itaú Social é fortalecer este personagem que é o diretor de escola, para que ele possa, dentro de toda a complexidade que existe na escola, poder acompanhar e atuar e fortalecer também as suas coordenadoras, sendo que a diretora também se constitui como uma tutora dos seus professores coordenadores. Então é um trabalho que vem em escala. Na capital paulista, 110 escolas participam da iniciativa, que é resultado de 3 anos de trabalho. A organização de informações e a criação do método de capacitação continuada são inspiradas em um modelo de sucesso adotado pela cidade de Nova York. A tutoria é uma estratégia de formação continuada a partir da experiência, a partir da prática. Então, um profissional mais experiente, que já percorreu um caminho, ele auxilia o outro numa parceria de formação. A experiência da tutoria criada pela Fundação Itaú Social e adotada pelo Estado, é o que os especialistas em educação chamam de tecnologia social. Um conjunto de informações e práticas reunidas para criar soluções inovadoras a antigos problemas. Qual era a minha visão anterior? O pedagógico fica muito mais focado, centrado na pessoa delas e eu vou cuidando do administrativo, certo? Agora não. Elas são as minhas grandes parceiras. E vem em mim o fortalecimento do pedagógico. Então é alguém para apoiar. Com essa nova tutoria, estamos juntos, mesmo, entrelaçadinhas, caminhando. E quem ganha com isso? Os alunos lá na ponta. O Estado de Goiás e Ceará também já aderiram à tutoria. Em São Paulo, o suporte técnico individual é oferecido a educadores que atendem 112 mil estudantes.